Estamos de volta ao programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe que a gente está falando de sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos. Por cada um desses sachês aqui, você prepara 4 porções. E além de tudo isso, ainda é muito prático, viu? Você dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 4 minutinhos. E você que está aí do outro lado, não pode deixar de participar da super promoção Sazon. Tem vários kits aqui para você que manda aquela foto especial com aquele super prato com a família. Já pensou aquela comida que você faz com todo aquele amor e carinho? Pois é, faz aquela foto com os temperos Sazon, minha gente. Tempero Sazon, tá? Tempero de carne, frango, para o arroz, para a salada, para os legumes. Todos esses temperos, faz aquela foto com a comida e manda para o telefone 993-29-6085. 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai sortear aqui, pegar aquela foto mais criativa, aquela foto mais legal, para você que está aí do outro lado participar e levar para casa um super kit Sazon. Então não deixe de participar, faz a comida, faz aquela foto e manda para o telefone 993-29-6085. Todas as semanas a gente sorteia o super kit com os temperos Sazon. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. A Jumar, são 12 horas e 5 minutos. Está na hora do programa da comunidade mostrar aqui a denúncia de moradores do Rio Piorini. As péssimas condições de infraestrutura motivaram essas pessoas a ligar para o programa agora e denunciar uma situação de abandono. Em uma das ruas, os buracos enormes dificultam não apenas a passagem de veículos, mas principalmente de pedestres que andam no meio da lama. Complicada a situação, mas a denúncia está na tela e, neste momento, o telespectador faz a cobrança. Solta aí, diretor. Até o nome da rua segue em sentido oposto da realidade enfrentada pelos moradores. A oficina de Vânia, por exemplo, funciona há mais de sete anos. É daqui que ela garante o sustento da família e dinheiro para pagar funcionários. Mas desde que o problema de infraestrutura se agravou, o número de clientes diminuiu e as vendas caíram em 50%. Desde novembro do ano passado, quando essa situação agravou, entendeu? A gente só ficou com os clientes que já conhecem o serviço da gente e, apesar das dificuldades, eles enfrentam essa lama e vêm até aqui, entendeu? Agora, clientes novos não vêm melar o carro de lama aqui, não. Eu pago todos os impostos, mais nada, contribuição social, sobre serviço, sobre tudo. E na hora que eu preciso, não tem ninguém para me atender. Eu não sei para quem recorrer. Diante dos fatos, a comerciante Vânia tem razão. Os motoristas que passam no local precisam ter cuidado nas manobras para não caírem nos buracos e atolarem na lama. Inclusive, eu estou com o carro na oficina aí, ó. Está quebrado. O que é reclamado dessas ruas? Isso é uma vergonha, né, isso aqui. É uma vergonha. Já vieram, só fazem plenar, não terminam o serviço, mas não disse aí. Pedrinha é moradora. Ela diz que a situação piora quando chove. A dificuldade é com as crianças quando vai para a aula, quando chove. É carro, atola. Mela gente de lama vai para trabalhar as crianças. Tem gente que tem que botar sacola nos pés quando chove, porque a dificuldade é demais. O cenário de barro, lamas e buracos se repete na parte mais alta da rua. Emanuel depende de muletas para andar. Segundo ele, a facilidade de caminhar por aqui é mínima mesmo em dias de sol, ou de chuva. No período do verão, quando está tudo seco isso aqui, a poeira é horrível. Vai para dentro de casa, prejudica as crianças, prejudica quem tem problema de respiração. Por exemplo, a pessoa tem um problema de respiração, uma alergia, alguma coisa, é insuportável. Quando chove, se eu vier da rua, eu tenho que fazer um percurso pela outra rua, subir e fazer a volta todinha para poder chegar em casa. É complicado porque anda praticamente o tobo. Olha só essas imagens, né? A nossa repórter foi até boazinha de dizer que a facilidade para andar aqui é mínima. Eu fiquei procurando esse mínimo, que eu acho que chega a 0,5%, né? Se a gente for contingenciar isso em percentual. É uma situação complicadíssima, que ilustra muito bem a ausência de infraestrutura em um bairro antigo aqui da capital amazonense. E um bairro que precisa rapidamente de uma intervenção, Márcia. Amaral, a gente traz aí essa notícia com uma certa tristeza, principalmente querendo que essas pessoas que moram nessa rua Monte Feliz tenha um pouco de felicidade e qualidade de vida, que é a qualidade de vida que gera a felicidade. Nós mantivemos contato com a Semif, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e ela já respondeu aqui para a gente que está fazendo um mutirão na comunidade do Rio Peorini, está acompanhando o programa todos os dias, sempre tem alguém lá da Semif assistindo o programa, e eles estão fazendo um mutirão em toda a comunidade do Rio Peorini, com treinagem profunda, tapa-buracos, fazendo ali os meios fio, a calçada, sarjeta, são mais de 30 vias que estão recebendo já as obras da Semif. E eles informam aqui que nesse primeiro momento as ações estão em algumas ruas como Baitava, Monte Alegre, Aracaju, Aracati e a rua Monte Feliz já está na programação para a execução dos serviços. E a gente espera, olha a senhora, quase que a gente está vendo imagens agora ali da rua, lá da rua Monte Feliz do bairro Rio Peorini, e a gente mostra para você como é que está a situação, então é um lamaçal, é um lamaçal. Eu sempre costumo dizer, quando a gente vê ruas assim, sem o asfalto, eu costumo dizer que é faroeste, né? É uma história assim de faroeste, não tem rua, não tem asfalto, não tem nada. A gente espera que a Secretaria Municipal traga realmente para a gente aí uma informação positiva com relação à rua Monte Alegre, Monte Feliz, ali do Rio Peorini, viu, Amaral? Positivo aqui, eu vou dizer o que é, Marcelo Asmar? Tem que fazer o serviço, tem que executar a obra. O que é que aconteceu aqui? Passou o trator no meio de onde tinha já pouco asfalto, raspou tudo, e deixou do jeito que estava, a chuva agrava, vai passando o carro, piora. A gente vê a situação desse proprietário de veículo aqui, que vai na oficina mecânica lá daquela senhora para cuidar de problemas do motor, mas quando chega lá já tem um novo problema, que é a suspensão do carro. Ou seja, são problemas que vão se agravando, enquanto os serviços são lentos em aparecer. Então tem que ter um planejamento e cumprir esse planejamento, que na boa parte das vezes acaba não acontecendo, e resulta em problemas sérios, como aquele que nós recebemos aqui, a ligação lá do Jesus me deu na rua Galiléia, em que uma senhora acabou se acidentando, caindo em um buraco, Márcia. A Semif também manteve com a gente contato hoje cedo, agora na hora do programa, a gente conversando ali com a Semif, que a resposta ali praticamente ali imediata, eles disseram que eles já mandaram inclusive pessoas, hoje cedo, não porque a senhora ligou, mas já mandou mais cedo, pessoas para saber como é que está o estado de saúde dessa senhora, que caiu de rosto no chão, quebrou o dente, quebrou o nariz, quebrou o rosto todo lá, e a Semif já mandou alguém lá para tentar saber como é que está, o que a senhora está precisando, e encaminhá-la para o serviço de atendimento médico, se for o caso, Amaral. 12h11, me dá a placa da rua de novo aí, Cristiano Loureiro, porque me chamou a atenção uma gravura que tem lá na placa da rua Monte Feliz, plaquinha que o próprio morador fez, né, para identificar ali a rua em que ele mora, olha a senhora, vai dar uma tropeçada aí, olha, não está fácil o negócio não, olha, caiu uma lá no Jesus me deu, ia caindo outra com uma criança aqui no Rio Piorini, olha aqui, aqui, Marcelo, não sei se você reparou, mas aqui no cantinho da placa é um skatista, mas o skate dele para andar nessa rua só se for skate voador, porque nesse daí não vai não. O futuro número, sei lá, 4, 5, sei lá, que ele não precisava de rodinha, né, para poder trafegar pelas ruas, é uma tristeza realmente, mas vamos esperar que a Semif traga essas informações aí, traga essas obras todas, e a gente noticia aqui, depois da rua já organizada e arrumada, né, Amaral? Vamos em frente, né, Márcia? Tem telespectador na linha do programa da comunidade, já caiu a ligação, né, são 12 horas e 12 minutos, vamos trazer informação agora sobre título eleitoral, o pessoal que não vai votar nas eleições, né, que falta o dia das eleições, não justifica, ontem foi o último dia, é isso, diretor, hoje? Hoje é o último dia para você regularizar a situação, o nosso repórter Fred Rocha esteve hoje cedo lá para saber como é que está essa movimentação lá no Tribunal Regional Eleitoral. Olá, Fred. Olá, olha, pois é, quem não se regularizar com a justiça eleitoral até hoje terá o título cancelado automaticamente. Agora nós vamos ter mais informações com o Messias Andrade, que é da Tecnologia da Informação do TRE. Messias, isso vale para as pessoas que não votaram nas três últimas eleições, não é isso? Exatamente, as três últimas eleições consecutivas, primeiro e segundo turno de 2012 e primeiro turno de 2014, ou segundo turno de 2012 e primeiro e segundo turno de 2014. é um universo de aproximadamente 28 mil eleitores que até agora não se regularizaram, mas isso não quer dizer que esse eleitor, a partir de hoje, ele não possa via o TRE fazer a justificativa, pagar a multa e ser regularizado, é normal. Isso é uma regra de negócio do sistema do TSE que faz o cancelamento automático no sistema. Para quem não veio hoje aqui, tem a opção de fazer o agendamento pela internet após o cancelamento. Quais são os documentos que precisa trazer, como é que é que funciona? Realmente o eleitor, ele só pode fazer o atendimento via agendamento. Não adianta ele vir para cá sem agendamento que ele dificilmente será atendido. A partir do dia 15 de maio vai ser aberto normalmente a possibilidade de fazer agendamento, já em vários postos da cidade. Ele faz agendamento, traz RG ou CNH, que é o documento com foto e mais comprovantes de endereço atualizado. E a partir daí ele faz a regularização cadastral dele junto ao TRE. Agora quem tiver o título cancelado e não se regularizar depois, fica impedido de algumas coisas, né? É, realmente. Fica a impossibilidade de fazer o concurso público, de se matricular em faculdade, fazer algumas renovações no universo acadêmico. Quem for servidor público, ele não pode receber o salário, que é cortado automaticamente. Então tem alguns desconfortos aí que poderá ser contornado caso o eleitor esteja em situação regular. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Dá tempo ainda, hein? Corre que dá tempo. Olha só, gente, você lembra aí quando tem greve de ônibus, como é que fica a situação das pessoas que não tem como chegar ao trabalho, tem que pegar mototáxi, nesse período aí eles acabam abusando um pouco aí daqueles valores? Pois é, tem uma novidade que a gente vai trazer para você, que é o motossímetro. Agora os mototaxistas vão ter que ter aquele reloginho lá que tem nos táxis para poder contar o percurso e você saber exatamente quanto é que vai pagar de acordo com o percurso que você vai percorrer. Não vai mais ficar aí a discricionariedade dos condutores das motos, não, viu? E é isso que a gente vai trazer agora aqui na tela com o Diego Cativo. Põe na tela. Olá, Diego. É isso mesmo, Márcia. A exigência do mototaxímetro vai começar a valer a partir de junho, depois de uma exigência da SMTU para regulamentar os mototaxistas. E quem vai falar um pouco mais sobre é Gessé dos Santos, que é presidente de uma das cooperativas do mototaxista. Gessé, fala para a gente como é que vai funcionar esse mototaxímetro. Bom, em primeiro lugar, eles têm que passar por uma nova reforma da planilha, porque a planilha já está defasada. Aí, depois dessa planilha ajustada junto com os técnicos e nós, presidentes das cooperativas, a gente vai reajustar para poder implantar a partir de junho em diante, vem uma equipe de São Paulo para cá, do pessoal que passaram, né, e que foi aprovado pelo Inmetro, esse taxímetro aí que o rapaz firmou. Então, eles vão vir justamente para a gente levar até a SMTU, até o Pedro Carvalho, que é o nosso presidente da SMTU, para a gente ter um diálogo com ele, para ver como é que vai funcionar isso aí. Isso daí faz parte da nossa luta, da nossa organização, né, nós estamos lutando pela essa organização, né, para que nós possamos também ser fiscalizados, né, depois dessa remessa que está com o documento lá, tirar eles de lá, ver quem vai ficar, quem não vai, e aí fiscalizar o resto que ficar de fora. Infelizmente, ninguém pode tolerar quem ficar de fora. Quem ficar de fora, ele tem que ter consciência que ele não passou. É uma concorrência pública, e aí tem que partir para outro sistema de trabalho, mas também não está descartado, porque nós temos o mesmo tanto de vaga titular, nós temos o tanto de reserva também. Muito obrigado. Mais cedo, a nossa equipe conversou com o presidente da SMTU, Pedro Carvalho, e ele disse que há exigência por conta do Inmetro. É obrigado usar o motociclo. Se não tiver, ele não terá a moto habilitada para operar. É um instrumento necessário que a gente estava aguardando a posição do Inmetro, como houve a manifestação via imprensa. Nós vamos solicitar a informação oficial, se confirmado, começa a cobrar. Em Manaus, existem mais de 6 mil mototaxistas trabalhando nas ruas da cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Diego Cativo. Essa é uma notícia boa, Amaral. Notícia principalmente para aquelas pessoas que, numa emergência, precisam se deslocar com um mototáxi e acaba que, em situações, como eu mencionei antes de chamar a matéria, como, por exemplo, greves de ônibus, que a gente espera que nunca mais aconteça, né? Se Deus quiser, as pessoas acabam sendo aí abusadas, de certa forma, por alguns. Estou dizendo que são todos, não. Mas alguns acabam se aproveitando de situações inesperadas como essas para colocar um valor lá em cima, Amaral. Evita a cobrança abusiva. São 12h18, intervalo rapidinho com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta com mais informação e comunidade para você. Até já!